Só que no Parque Ateneu, segundo a Prefeitura de Goiânia, seis árvores caíram. Duas delas ficavam aqui nessa rua, rua 201, e a gente chama atenção aqui para o estrago que essa causou nessa casa. A gente está mostrando aí que ela foi retirada da raiz, ela caiu inteira sobre essa casa aqui que a gente vai entrar. Vocês estão vendo aí os destroços que ficaram aqui, né? Toda a parte de cima da casa, os telhados, o forro, veio abaixo. Nessa casa que a gente está entrando aqui, não tem ninguém, a moradora teve que sair, ela se mudou por enquanto na casa de outra filha. Aqui morava uma senhora, a filha e o neto de 13 anos de idade. Estava na hora da chuva, no sábado, essa mulher e o neto de 13 anos quando essa árvore caiu. Eles tiveram alguns ferimentos leves, o corpo de bombeiros inclusive foi chamado, fez o atendimento deles aqui, mas eles não precisaram ser levados para o hospital. Eu chamo atenção para o estrago dessa residência, ela foi toda, o telhado foi todo arrancado com a queda dessa árvore. Nós estamos vendo aí a parte de dentro dessa casa, onde ficava a sala, né? Eles tiveram que, inclusive, saíram mesmo correndo aqui no sábado mesmo para se mudar para outra residência, porque está sem condições deles ficarem aqui nessa casa. Não só a sala foi atingida, mas outros cômodos aqui também da casa foram todos atingidos com essa árvore de grande porte que caiu sobre essa residência.